A paz do Senhor, muito bom estar com todos vocês em todo o Brasil, pela Rede Boas Novas. Esse é o programa Voz Mulher, eu sou Rebeca Câmara. Quero mandar um alô muito especial para São Paulo Capital. A gente está no ar há pouco tempo, lá em São Paulo, digital. E nós queremos ouvir de vocês, São Paulo. Então, se você está ligadinho com a gente em São Paulo, participe, mande um recado, mande seu pedido de oração, enfim. O Voz Mulher está sempre aqui para ter também, estar ao seu lado, orar com você, receber o seu pedido de oração e receber o seu recadinho, o seu alô. Normalmente, a gente começa o programa na sala, mas hoje, propositalmente, nós tiramos um momento para apresentar a você um produto novo e especial da Rede Boas Novas. Mas nós vamos fazer o seguinte, antes da gente apresentar o produto, a gente vai orar, porque já já nós vamos estar ministrando, meditando na palavra, ouvindo louvores. E o nosso desejo é que tudo isso seja bênção para você. Quem sabe você fala, eu não conheço esse pessoal, nem sou evangélico, mas eu não estou legal. Pois é, você está no lugar certo. Se você precisa de Deus, nós estamos aqui para transmitir o amor, a graça, para proclamar a palavra dEle, proclamar a graça e a salvação de Cristo Jesus e o poder que Ele tem para agir e para trabalhar em vidas. Vamos lá? Deus, muito obrigada por esse momento, pela oportunidade que temos de estar aqui no Voz Mulher. Eu te peço agora, Pai, que esse programa seja uma bênção. Olha para cada pessoa que nos assiste agora, Senhor, e ministra o que essa pessoa precisa, a Tua bênção, a salvação, a cura, a libertação, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Eu falei que a gente tinha um propósito especial. E como é especial? Eu quero primeiro apresentar, aliás, vocês têm visto as chamadas no ar, mas hoje vocês vão conhecer melhor dois novos projetos da Boas Novas. O primeiro deles é o Projeto Cross. O Projeto Cross, ele é feito para crianças e adolescentes, e ele visa, o alvo dele é ajudar as crianças a memorizar textos da Bíblia. Então, em forma de cântico, tem toda uma historinha, como se fosse um musical, um enredo, um desenho, não é verdade? E os Filipenses 4 e 4, João 14 e 6, Salmo 23 e 1, Salmo 46 e 1, Isaías 55 e 6, Gálatas 5 e 22, Isaías 41 e 10, Salmos 31 e 14 e Mateus 28 e 19. São muitos textos. Mas quando a criança pega e começa a cantar, quer saber, não é só a criança não. Os adultos também, os grandinhos também, eu estou amando. Os meus netos já sabem tudo de qual é salteado. E eles de tanto ouvir, eu também. Mas como isso é abençoador. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que dias difíceis, escuros, são esses que nós vivemos. Mais do que nunca, a gente precisa da palavra. Então, eu quero sim que essa palavra seja guardada no meu coração, no coração dos meus netos, no coração dos meus filhos, que sabe, você seja mais nova do que eu. Ou você está dizendo, eu quero no meu próprio coração. Então, você pode adquirir o Cross. Ele está em todas as plataformas digitais aí, né? Está aí na tua tela, no YouTube, onde quer que você queira, você vai encontrar o Cross. É só escrever Cross, que os textos vão aparecer lá e em outras também, certo? E você pode ouvir, dependendo da plataforma, tem a plataforma que é só música, né? Ou você pode ouvir e assistir. Hoje, nós vamos ter algumas amostragens do programa. E a gente vai estar, então, a participação musical vai ser do Cross. E vai ser agora de um novo produto, que está quentinho. Aqui ainda só tem o CD de áudio dele, mas o vídeo está pronto. E em breve já está lançado também nas livrarias evangélicas do Brasil, tanto o Cross quanto o Missão Arpa. O Missão Arpa, ele tem como propósito ajudar as crianças a aprender e memorizar e nos da Arpa Cristã, e nos preciosos, que nós não podemos esquecer. Não podemos deixar de cantar. Eles fazem parte da história, a história com H. Inclusive, muitos, o Missão Arpa tem uma característica. Além de ensinar, ele também fala, ele ensina para a criança, o adulto, enfim, quem estiver assistindo, o contexto em que aquela canção foi escrita. Ele fala um pouco da história do autor, o momento que ele vivia. E as histórias são lindas. São os nossos pais na fé da igreja. Não só os da Bíblia, mas da história da igreja mais recente. Então, só que o que é interessante do Missão Arpa é que ele tem um enredo futurista. Então, é como se no futuro, com naves e tudo, eles pudessem voltar no tempo ou fazer um estudo arqueológico e encontram um exemplar da Arpa Cristã. E passam, então, a cantar as canções. Então, a Boas Novas, junto com a Wank Filmes, que produz o Três Palavrinhas, já estão conhecidos, na verdade, lança agora o Missão Arpa. E no programa Voz Mulher de hoje, eu como vó, tenho o maior prazer de apresentar a vocês, mães e avós, todo mundo ligadinho com a gente, você que trabalha no departamento infantil, na igreja, enfim, dois produtos maravilhosos para você trabalhar. Em casa, com os filmes, com os filhos, ali nas plataformas digitais, né? Está no Wi-Fi em casa, mete aí no YouTube. E há tanta coisa ruim que a criança assiste. Pois assiste agora o Missão Arpa. Olha que lindo. Pelo amor, pela graça, pela fé e por toda a eternidade. Tá? Top! Eu tenho orgulho de apresentar. E a gente vai abrir agora o nosso Voz Mulher de hoje, que normalmente abre ali com a gente cantando ainda a Arpa e eu tocando. Pois é, hoje é diferente. Nós vamos cantar juntos com o Missão Arpa, vamos assistir um pedacinho do enredo e vamos cantar junto o hino 300 da nossa Arpa Cristão, Nossa Esperança. Acho que isso vai confirmar a sua fé quanto ao que irá encontrar por lá. Quando estávamos preparando a Lupe, eu mesmo fiz uma simulação com o nosso processador temporal, utilizando o que tínhamos de mais completo depois de restaurações na Arpa. E funcionou? Sim, meu neto. Conseguimos extrair dela um hino completo. Ninguém ainda o viu. E eu posso ver agora? Por falar em crianças curiosas? Claro, Vini. Eu quero que guarde bem essas palavras e que essas imagens enchem o seu coração o tempo todo. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem e ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão, o grão momento da ressurreição. Nosso sepulcro, em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os laços, quebrando os laços, tu astuto, surpa a dor, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas, vem de pressa, transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre a eterna adoração, daremos nós ao Rei de coração. Ao grande autor, da nossa eterna salvação, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Legal, né não? Tem que entender que tem toda uma historinha, a gente pensou uma canção ali, mas é muito bonito. E o nosso esperança, ele justamente abre o vídeo do Missão Arpa. Então, só que tem todo um enredo, toda uma história, e é muito legal. É uma forma didática maravilhosa de você guardar na mente, no coração, na sua mente, no seu coração. Eu guardo na minha, ouvindo com os meus netos, ou com filhos, enfim, de modo que eles possam ter a palavra. Deixa eu convidar você, olha que maravilha esse projeto. Como é que esse projeto existe? Boas Novas. Eu tenho até alegria de dizer que meu filho André está muito envolvido nesse projeto do Cross, do Missão Arpa. E ele era uma criança quando a Boas Novas foi adquirida, há 24 anos atrás. Foi iniciada, melhor dizendo, ela não foi adquirida, ela iniciou. Mas quando começamos a trabalhar com comunicação, e a gente sonhava fazer filme, fazer desenho animado, fazer um produto como esse, e hoje isso tornou-se realidade. Mas isso só é possível porque pessoas semeiam na Boas Novas. Então, seja um semeador da Boas Novas, diga agora, se aliste como uma daquelas pessoas que você tem acompanhado esse trabalho e vê quão abençoado ele é. A nossa oração, por exemplo, é que o programa Voz Mulher seja um fator, um instrumento de bênção na sua vida. E se ele é, então para que ele possa continuar, para que projetos como o Missão Arpa e o Cross possam continuar, você pode adquirir o produto, que é uma forma de ajudar, mas você pode também se tornar um semeador. Os contatos estão na nossa tela, você pode ligar para o nosso call center, você poderá receber alguém atender a sua ligação ou você tem uma gravação que vai te orientar. Você vai deixar seu nome, seu contato direitinho, eles vão voltar a fazer contato com você, você pode doar por cartão de crédito, você pode doar por depósito bancário, você pode doar por débito, enfim, da forma que você quiser. E por pequena que seja a sua oferta, R$ 20, R$ 30 por mês, seria R$ 1 por dia, faz toda a diferença, pois é assim com essas pequenas ofertas que nós chegamos até aqui. Então, não deixe de ser um semeador, de contribuir, não retenha a sua mão. É um momento de crise? É, mas é um momento então de a gente ver muito bem onde a gente coloca, onde a gente investe o recurso que temos. E você tem acompanhado e sabe que a Boas Novas é terra fértil. E como? E como? Eu me emociono quando eu olho para eles. Então, ligue para a gente, entre no nosso site agora, que é outra forma também, de você se alistar como um semeador da Boas Novas. Nós vamos agora para o cross. E depois do Filipenses 4 e 4, a gente vai voltar refletindo um pouco na palavra. É hoje! Ai, não aguentava mais esperar! Esse dia pede uma musiquinha especial! E aí Alegre em si, sempre no Senhor! Alegre em si, sempre no Senhor! Alegre em si, sempre no Senhor! Novamente direi, alegre em si, alegre em si! Novamente direi, alegre em si, alegre em si! Filipenses 4 e 4, a gente vai voltar refletindo um pouco na palavra, que é outra forma também, de você se alistar como um semeador da Boas Novas. Alegre em si, sempre no Senhor! Alegre em si, sempre no Senhor! Alegre em si, sempre no Senhor! Novamente direi, alegre em si, alegre em si! Novamente direi, alegre em si! Novamente direi, alegre em si! Filipenses 4 e 4, a gente vai voltar refletindo um pouco na palavra, que é outra forma também, de você se alistar como um semeador da Boas Novas. O que é outra forma também, de você se alistar como um semeador da Boas Novas, que é outra forma também, de você se alistar como um semeador da Boas Novas Novas. Não tem as alabazinhas dele, mas essa é uma canção que eles cantam sempre e eu tenho refletido sobre ela. E eu parei, quando planejamos fazer, eu pedi para fazer esse programa, de modo que eu pudesse compartilhar e permitir que você visse um pouquinho mais do que é o cross, do que é a missão harpa. Eu fui para a palavra do Senhor, olhar para Filipenses 4 e 4 e olhando, embora eu tenha lido esse texto muitas vezes, eu observei algo que eu não tinha visto ainda. O contexto, o contexto, aquilo que está em redor desse texto, que vocês acabaram de ver cantado na versão NVI, alegrem-se outra vez, novamente, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Essa frase, quando a gente fala assim do nada, alegre-se, bora, alegre-se sempre, você... Por quê? Porque eu falo, Rebeca, cai na real, não tem como a gente viver sempre alegre e pauta, aí alegrem-se, ainda repete, repito, digo de novo, alegrem-se. Existe a versão regozijaiva, sempre no Senhor, outra vez vos digo... E eu fiquei olhando e li, reli o que estava no entorno para entender, porque se a gente só olhasse no texto sozinho, eu encontrei algo muito interessante. E o que que esse texto, quando a gente olha o que está escrito em torno dele, o que que ele nos ensina? Ele, claro, pura e simplesmente, de cara, nos mostra que Paulo está dizendo, olha, se alegre, ainda repito, não dá mole não, não deixa a distesa tomar conta, Não deixa a ansiedade, a depressão roubarem o teu gozo, a tua paz, a tua alegria de viver, a tua esperança. Esse tipo de pensamento, de ter paz, de ter gozo, de ter esperança, apesar de ser constante, adversa e completamente negativa, na verdade, ele só subsiste com a presença da fé, com a presença, e não fé na fé, mas fé em Deus. Ou seja, com a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu creio que é dessa alegria, primeiramente, que Paulo está falando, que é possível, então, mesmo diante de adversidade e situação difícil, manter a paz, ter esperança, ser feliz. Não se entregar, não se desesperar, não jogar todo o pau, perder a cabeça, brigar com todo mundo, queimar todas as pontes, entrar em conflito com todo mundo ao nosso redor, não. Paulo está dizendo, calma, mantenha a calma. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam alegres. E olha, leve isso a sério, porque é importante. Mas quando a gente olha o contexto, onde isso aqui está escrito, a gente vê que Paulo está lidando com um conflito entre duas pessoas, mais especificamente, duas mulheres. Se a gente olhar na Bíblia, uma das coisas que eu gosto da Bíblia, é que a Bíblia, ela conta a história como a história é. Então, se a pessoa fez certo, conta, se fez errado, conta, não é só porque ela serve de Deus, então é tudo certinho, tudo bonzinho, não, não é assim, não. É transparente. Muitos conflitos são descritos, descritos na Bíblia. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, eu me lembro do conflito que ele teve com João Marcos e Barnabé. Tem outro momento que a gente tem uma narrativa em que se descreve um conflito, um desentendimento entre Pedro. Por exemplo, Pedro tinha um ponto de vista, Paulo tinha outro. E ali eles debatem. Não foram para a briga, mas houve um conflito. Um conflito a respeito de doutrina, um conflito a respeito de questões de caráter, no caso de João Marcos e Barnabé, enfim. Embora que depois a gente vê que eles se reconciliam. Aqui especificamente, nós estamos no programa Voz Mulher, o conflito entre duas mulheres. Uma se chama, os nomes são bem antigos, uma se chama Evódia, quem já botou o nome da filha de Evódia, pode haver, mas enfim, é um nome antigo. Uma se chama Evódia e a outra se chama Sítique. E Paulo endereça a questão de que a preocupação que ele tem naquele momento com duas pessoas que são prezadas a ele, ou seja, são pessoas por quem ele tem apreço e carinho, são pessoas que trabalharam com ele lado a lado em momentos de muita luta, ou seja, comeram muito sal junto, não é aquela, sabe, aquela amizadezinha rápida, não. São pessoas com quem ele trabalhou durante um tempo. Elas foram evangelistas, elas foram cooperadoras na obra de Deus com Paulo. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, que ombro a ombro com ele trabalharam em momentos difíceis da obra. Fica claro pelo texto. No entanto, a gente vê em Filipenses 4, no verso 2, que ele roga, que ele pede, como que suplica, que Sítique e Evódia se entendam. Um conflito se instalou entre elas. Eu acho que a meditação de hoje, ela tem muitos valores, porque o conflito é uma coisa que está sempre presente na vida da gente. Conflito com o marido, conflito com a esposa, conflito com o filho, conflito com o pai, com o germo, com o nora, com o sogro, com o sogra, com o tio, com a avó, conflito com o patrão, conflito com o empregado, conflito com o vizinho, conflito com o amigo, conflito com o pastor, com o líder, conflito com o liderado, com a ovelha. Conflitos. Nós vivemos numa sociedade onde os conflitos estão em erupção o tempo todo. Especificamente aqui, o conflito era entre duas mulheres na igreja. Então, a palavra, o que ela pode ser aproveitada e acolhida por nós em todas as nossas áreas. Eu não sei onde está o teu conflito nesse momento, mas essa palavra é para você. O que Paulo está dizendo aqui? Cuide dos seus conflitos, porque se tem uma coisa que rouba a alegria de viver, a alegria da vida, a paz, são conflitos. Então, quer perder alegria? Quer ter pouca alegria na vida? Quer ter tristeza? Alimente os conflitos. Tenha muitos conflitos. Vai, vai à frente. Isso mesmo. Escolhamba. Grita. Destrata. Desrespeita. Agora, quer ser feliz? Quer ser alegre? Eu não conheço uma pessoa. Meu irmão, tem muita coisa que a gente pode pensar diferente na vida, mas eu estou para ver. Em qualquer paté, em qualquer lugar que você esteja, pergunta quem quer ser feliz. Todo mundo levanta a mão. Eu não conheço quem queira ser feliz. Paulo está dizendo aqui para a gente. Quer ser feliz? Aprenda a resolver conflitos. E interessante, a gente está aqui no contexto, como já falei do Voz Mulher, como realmente conflitos acontecem, inclusive na igreja. E aqui, especificamente, entre duas mulheres. Com quantas pessoas? Você que é mulher que está me assistindo, ou você que é homem, mas você já teve conflito. Você está em conflito agora? Na escola? Ou no trabalho? Ou na igreja? E pode escrever assim. Eu rogo a Evod e também a Sintiq, que vivam em harmonia. Que tenham o mesmo pensamento. Obviamente, elas tiveram algum desentendimento, algum conflito, que elas não estavam conseguindo superar. Então, duas mulheres que anteriormente tinham trabalhado juntas e sido muito ativas. Quantas pessoas hoje estão longe de Deus? Hoje são frias na igreja, sentadas no banco. Você já foi ativa? Você já cantou no coral? Você já foi uma evangelista? Já pegou? Você já trabalhou na escola microdominical? Você já trabalhou no departamento de crianças? de adultos? Na obra social da igreja? Você já foi missionário? Já foi missionário? Mas hoje você está amargurado, encostado. Por quê? Porque você entrou em conflito com alguém? E em vez daquilo ser resolvido, você se entristeceu, você se magoou. E você se afastou. Não. Para não piorar, eu vou me afastar. É ou não é? Mas o Espírito do Senhor está falando com a gente hoje. Porque Ele quer que nós sejamos felizes. Não de uma forma simplista. Ah, seja... Não! Paulo está nos mostrando. Ele não está... A gente não está olhando agora para a árvore, para a flor, para o fruto. Paulo está dizendo, vem cá, vamos cavar um pouquinho. Vamos lá na raiz. Onde está o segredo de uma árvore forte. Que vem o vento, ela não cai, ela não é derrubada. Vem a sequidão, o tempo de seca, ela não morre. Por quê? Porque a raiz está nutrida. Então, a raiz da alegria, uma delas está aqui. A raiz da alegria é conseguir resolver conflitos. Nesse caso, duas mulheres ativas, fortes, úteis para a obra de Deus, entraram numa rota de colisão que não estava tendo solução. E ele diz assim, eu peço a você, leal companheiro de julgo, e não diz quem é a pessoa, já a gente vai falar sobre isso, que as ajude. Pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Clemente, os demais cooperadores, e esse fiel companheiro, são todas pessoas que eram membros da igreja em Filipos. Paulo, junto com Timóteo, lembra que Paulo esteve em Filipos com Silas, Paulo e Silas, foram presos, porque Paulo expulsou o demônio de uma moça que estava sendo explorada, e eles jogaram os dois na prisão, foram surrados, foram açoitados, mas Deus trouxe um terremoto. Lembra daquela história de Atos 16? Pois é. Com aquela visita, uma igreja foi estabelecida em Filipos, e agora Paulo já voltou lá, já visitou, já trabalhou, e já consolidou, e já discipulou, e agora está escrevendo uma carta. E ele trata de muitos assuntos, mas um dos assuntos que ficou registrado na história da igreja, foi que Paulo viu um conflito, sem solução. E a gente olha para Filipenses 4, 4, aleguem-se sempre no Senhor, e a gente pensa que ele... Mas por que que Paulo escreveu isso? Porque ele estava vendo que a amargura, a tristeza, estava tomando o tom do coração. E o que que acontece? Hebreus, capítulo 13, nos diz que quando a raiz de amargura encontra a solo fértil no nosso coração, para algo se enraizar, a gente sabe que em qualquer plantinha que você colocar, você não coloca lá e ela já enraiza de imediato, não, ela tem que ficar um tempo ali. Pois é, se você deixar o conflito ficar ali, ele vai virando amargura, ele vai virando mágoa, e aquilo se enraiza no seu coração. E a Bíblia fala que quando isso acontece, essa pessoa, ela não consegue conter esse amargo e essa mágoa, mas ela vai contaminar todo mundo que está ao redor dela. você conhece pessoas, eu conheço também, que você encosta lá e a pessoa só sabe reclamar, só sabe lamurear, é um poço de amargura, às vezes você se sente mal, você sai assim, nossa, o que é isso? Começa a perder, por quê? Porque ali há conflito não tratado, conflito que se enraizou. Paulo estava vendo isso acontecer, e ele não deixou passar, ele pediu a ajuda de todos, pediu a ajuda de Clemente, pediu a ajuda de todos os fiéis cooperadores, e falou, olha, os seus nomes estão no livro da vida, eu quero que vocês tenham uma mente só, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amizade, a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Olha onde esse texto está. Paulo viu uma situação de conflito, falou, resolvam, ajudam. Eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que a amizade, o bom relacionamento, a amabilidade entre vocês, seja vista por todos. Eu não quero que a amargura, abrigo, conflito, seja porquê, ele vai ser visto. O que tiver ali vai ser visto. E Paulo diz, eu quero que vocês sejam alegres. Está caindo a ficha, você está começando a entender o que eu estou te falando? Não andem ansiosos, olha só, traz tristeza, traz ansiedade, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas qual é o segredo? É tomar ação para o conflito não se instalar e permanecer. Interessante que se você olhar na Bíblia, eu logo quando eu li esse infiel companheiro, falei estranho, quem é esse cara? Pensei, deve ser Timóteo, fui lá no início de Filipenses, pode você também. Lá, não, 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 eu lembrei, não, está aqui, eu e Timóteo, Timóteo e Paulo escrevem juntos, escreve para quem? Para a igreja toda, para toda a igreja de Filipos. Quem é esse fiel companheiro? Bem, pela forma que se escrevia naquele tempo e como isso veio traduzido para a nossa língua, o que os teólogos, os estudiosos da Bíblia entendem é que Paulo, na verdade, usou uma expressão indivíduo, mas ele está, na verdade, querendo lidar, pedindo ajuda de cada indivíduo da igreja para ajudar a evóde e síntique. Porque se eles querem isso para a qualidade, olha, vocês todos aí ajudem elas, daí um olha para o outro e vem pulando. Ah, eu não. Ah, eu, olha, eu concordo mais com a síntique, eu acho que ela que está certa. Ah, 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 ela é muito teimosa. Eu, eu, eu acho a evóde mais dócil, eu acho que a culpa é da síntique, aí cria esse partidarismo. Cria, ah, eu sou, eu sou de fulano, ah, eu sou de cicrana. E Paulo falou, não, 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 não é, eu estou, eu estou falando com cada indivíduo, olha a importância. Essa palavra, ela para nós hoje, tem, eu creio, tem várias aplicações, mas só aqui eu já vejo duas, muito importantes para tentarmos. Primeiro, Paulo está falando, o Senhor está falando através de Paulo em cada um de nós. Se há conflito, se você está em conflito com alguém, e o que que acontece quando você entra em conflito com alguém? Você não consegue ver o seu erro, você só vê o erro da pessoa. E aquilo fica como um filminho na tua cabeça. aquilo, quando você para um pouquinho, aquilo já vem de volta, está vendo? Porque aquela pessoa falou isso, e você deve falar isso, agora eu vou falar, quando eu ver ela, eu vou falar isso. Daí ela, e fica aquele, sabe, aquela coisa, e a gente tem que dizer, epa, porque eu, eu, de vez em quando, eu tenho isso, eu entro com alguém, e aquilo fica me perturbando. E o que que acontece? Eu só consigo ver o erro da pessoa. Eu não consigo detectar, eu não consigo discernir onde que eu contribuí para aquilo. a gente não consegue. A gente tem que abrir mão do conflito, vir para Deus e dizer, Deus, eu não quero conflito na minha vida. Me ajuda, eu vou perdoar. Me ajuda a me acalmar, me ajuda a ver qual é a minha participação, me ajuda a ver como é que eu contribuí para isso, me ajuda a resolver, Deus. quando a gente pede ajuda e fala, em tudo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Ah, eu não vou levar meus podres para Deus, eu tenho que vir para Deus? Não. Isso é que o inimigo da tua alma quer que você acredite. Só venha para Deus quando você se livrou do vício. Só venha para Deus quando você consegue ser fiel a sua família, a sua esposa, seu esposo. Não. Deus sabe, venha como você está. Traga para ele o conflito, traga para ele a ansiedade, traga para ele o podre, o pecado, confesse. Se com tua boca confessares e com teu coração creres, serás salvo. É uma promessa da palavra. Mas a confissão, e essa confissão, esse sondar do coração, a gente não consegue muitas vezes sozinho. Por isso que é tão importante. Ah, Rebeca, eu nunca ouvi isso, pelo amor. É, pode. Venha para Deus, diga, Deus, eu estou num conflito e eu não consigo solucionar. E eu estou começando a perceber pela tua palavra que não é sempre uma pessoa que está toda certa, a outra toda errada. Claro que não. Para ter conflito, tem dois errados. Peça ajuda de Deus. Confesse. Não admita que o conflito se instale e permaneça. Esse é um lado, o lado pessoal, um lado que você toma posição. O outro lado é o lado que Paulo fala com a igreja em Filipos. Ele não apela para um coletivo invisível, sem nome, não. Ele fala, sim, peço a você, leal companheiro. Ele chama cada membro da igreja em Filipo de leal companheiro. Ele trata tudo em Filipenses e é na segunda pessoa do plural. Só isso aqui. Só isso aqui. é na primeira pessoa do singular. É esse texto. O que que Paulo está dizendo? Que o Espírito de Deus conta com cada um de nós dentro da igreja para não deixar que conflitos prossigam. Para ajudarmos, para orarmos, para intervirmos, para dialogarmos, estarmos dispostos a nos envolver. não para fazer mais fofocada, não. Mas para ajudar a pessoa a entender, olha, se não houver solução, você está deixando o assaltante da tua alegria fazer acampamento na sua vida e na sua casa. Você está deixando o ladrão da paz e da esperança e da alegria fazer acampamento na sua igreja. É isso que você quer? Eu não quero, não. Então, são os dois lados. O lado pessoal e o lado em que nós somos um amigo de alguém. Um amigo fiel, um amigo leal. Olha a diferença agora. Quando a gente acabou de ouvir o alegre em si, alegre em si, novamente direi, alegre em si. Qual é o segredo disso? Deus é não deixar o conflito se instalar e se enraizar. Seja com quem for. Não, a culpa é toda dele, pode até ser. Você quer abrir a porta para o ladrão da alegria na sua vida? Eu quero não. Quero não. Vamos agora conversar com Deus, vamos trazer para ele. Ah, Rebeca, é muito complicado, não tem jeito não. Tem, tem jeito. Pai, nós estamos na tua presença, porque nós cremos, eu creio na tua palavra. Eu tenho visto a tua palavra se cumprir na minha vida. Eu vi ela se cumprir na vida dos meus pais. Eu vejo, Pai, nos personagens da Bíblia, eu tenho certeza que Evode e Sinti que, Pai, se reconciliaram, Pai, pela intervenção do apóstolo Paulo. Como hoje nós estamos sendo chamados como líderes na igreja, como amigos, como irmãos, a intervir também. Mas, Pai, eu te peço agora, abre os olhos das pessoas que me ouvem. Os meus próprios olhos, Senhor. Porque nessas horas nós não conseguimos ver e admitir os nossos erros. Nós só conseguimos reclamar e ter mágoa e palavras e pensamentos duros, Pai, quanto a pessoa que nos seguiu. Mas, Pai, se deixarmos isso permanecer na nossa vida, a nossa alegria será roubada. Eu te peço agora, Senhor, ministra, Pai, paz, reconciliação. Ajuda essa pessoa, Pai, a parar de tapar o sol com a peneira, como se tu não estivesse vendo o que ela está pensando, o que ela está fazendo, o que passa na mente, no coração e na alma dela. Que agora ela confesse, ela abre o coração contigo, abra o coração contigo, Senhor, para que possa ter o teu perdão, para que possa ter a tua cura, Senhor, para que possa ser restaurada, para que possamos, de fato, Senhor, lançar sobre ti a nossa ansiedade e saber que podemos, independente das circunstâncias, regozijar, ser felizes em ti. Pai, em nome de Jesus, quebra o jugo da amargura, quebra o jugo, Pai, da falta de perdão, quebra, Pai, os laços da tristeza, da amargura que estão acorrentando esta pessoa e impedindo ela de prosseguir, de romper, de caminhar e de vencer na sua vida, Pai. Cura essa família, cura esse relacionamento, eu te peço em nome de Jesus. Ele nos perdoa o primeiro, por isso que ele nos pede para perdoar. Vamos lá, Cross, João 3,16. E aí, já acabou a tempestade? Ah, se não são meus amigos do Cross, acho que está na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Claro, e você é nosso convidado para acompanhar aqui do palco. Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Preparamos até um lugarzinho especial e bem confortável para você. Muito obrigado, mas prefiro ficar aqui mesmo. Tem certeza? Aqui pertinho da minha bateria vai ser uma honra para mim. Que tal me dar aquele abraço? Bem, pensando melhor, não faz mal descansar um pouquinho ali? Meus dedinhos merecem esse mimo. Tchau! 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 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te perdoa. Deus te perdoa. Você não pode perdoar? Ele te perdoa. Ele te pede para perdoar porque ele te perdoa. E porque ele te perdoa, porque ele me perdoa, eu vou perdoar, você vai perdoar, nós vamos perdoar. Que delícia! Gostou? Que programa gostoso, né? O Cross e o Missão Arpa. Novo lançamento da Boas Novas junto com os criadores do Terce Palavinhos que são a ONC Filmes, e a gente traz esse conteúdo maravilhoso que hoje você está tendo a oportunidade de conhecer. Você pode já acessar agora em todas as plataformas digitais ou pode adquirir o produto nas livrarias evangélicas pelo Brasil afora. E a gente termina o programa com Missão Arpa. vencerá. 3,7,2,A, a paz do Senhor e Deus abençoe a sua vida. Foi uma grande honra e um privilégio para eu e meu irmão poder ir em busca dessa esperança no passado para que pudéssemos visualizar nosso futuro. O Senhor tem grandes coisas para fazer através do Seu povo espalhado pelo mundo. Assistimos e aprendemos com pessoas simples que simplesmente amavam a Deus e foram inspiradas por Ele. Muitas dessas pessoas não estavam sozinhas, trabalharam juntas, mas mesmo quando trabalharam separadas o Espírito as unia num só propósito. Não precisamos temer essa perseguição que vivemos agora, porque pela graça de Deus nós somos mais do que vencedores! Música Quem possui a Cristo, nele firme está Achará poder para o mau combate Porque suas promessas ele cumprirá Quem está em Cristo sempre há de vencer Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem nele estará sempre vencerá Em qualquer batalha não desmaiará O poder das trevas há de triunfar O poder das trevas há de triunfar Deus lhe dará forças, nunca falhará Porque Jeová combate seu lugar Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem nele estará E quem nele estará sempre vencerá E quem nele estará sempre vencerá Entre os inimigos, no real da será Quem unido a Cristo nunca vacila Em Jesus firmado, luzes partirá A luz do Evangelho para os libertar Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem nele estará E quem nele estará sempre vencerá Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem nele estará sempre vencerá E quem nele estará sempre vencerá Em Jesus que impera, vencerá multiplicou-se, vencerá Viver o ensa encerra E quem nele estará bem E quem nele estará Quando vivas, vencerá E quem nele estará Thailand E quem nele estará sempre vencerá E quem nele estará sempre vencerá O ano a vi��abile o ensa encerra Encerra é só imencer A CIDADE NO BRASIL